Pronto. Eu boto minha shot na mão, velho, quando eu entrei na casa. E o que vocês fazem? Tá com os apetrechos aí, Joey. Tá tudo comigo, eu odeio esse lugar. Nossa, que raiva. Ok, eu vou abrir esse cachorro aqui. Qual o primeiro? O vermelho. Você vai abrir o cachorro. Mestre, eu fiquei na porta de vigia, pra caso alguma coisa aconteça. Vocês passam pela poça de gosma vermelha que aquele zumbi de sangue tinha deixado, que era um dos policiais. E você agora tá na frente do grande caixão vermelho, com um encaixe hexagonal. Joey. Joey, puxa a máscara de novo. Me tem cobertura. Tá um pouco escura essa sala, eu recomendaria ligar as lanternas, inclusive. Aqui, ó. Pode deixar. Eu tiro o... É um cristal, né? Não é exatamente um cristal. É um disco de algum material hexagonal transparente. Um talismã. É tipo um talismã da vida. E eu coloco ali na corrente, então. Você, assim como as outras vezes, a corrente se desencaixa e abre violentamente. Eu empurro a tampa. Quando você começa a empurrar a tampa do caixão vermelho, você começa a ver uma visão um pouco diferente das outras anteriores. Você vê o corpo... A primeira coisa, você sente um fedor muito forte. Um fedor muito mais forte que os outros. Muito desagradável. E dentro do caixão tem o corpo de uma mulher morta. Ele tá inexplicavelmente completamente encharcado. A pele tá toda nojenta, cheia de bolhas, como se tivesse ficado de molho apodrecendo na água por muitos anos. É terrível. O cheiro que passa pela sala inteira é... Você quase vomita quando você sente. Que coisa horrível. Porra, mano. Que que tem aí? Tem um corpo, mas ele não parece que tá muito bem preservado, não. Tem mais alguma coisa aí dentro? Eu vou procurar. Deixa eu dar uma encontrar, mas... Não precisa. Você consegue ver, ao apontar a lanterna, algo metálico refletindo. Na boca dela. Nossa, o Joey vê onde é que tá, ele vira de lado e vai pegar assim, sabe? Sem olhar. Você pega e você... É... Quando você puxa, é uma grande chave que tava meio que engasgada na garganta. Você ouve o som saindo. E é uma chave... Vermelha, enferrujada e molhada. Vermelha não, desculpa. É só uma chave enferrujada e molhada. Não é vermelha. Que nojo! Eu faço assim, ó. Que nojo! É uma chave e ela parece ser antiga? Não muito, não. Fala que ela se chavona? Não. Você me diz, Kaiser. Eu jogo pra ele. Que nojo! A chave pula em mim algumas vezes, assim. Aí eu pego a minha blusa e pego com a blusa a chave, assim. É de alguma sala lá de baixo? Pode ser daquela sala que a gente não abriu ainda, né? Então... Tem alguns lugares. Tá, o que a gente precisa até agora que a gente não conseguiu? A gente não conseguiu abrir essa porta e a gente não conseguiu a senha, não é isso, Kaiser? É... Eu tava respirando pela boca. Ah, ô mestre, essa máscara eu não consigo sentir cheiro de fora, né? Que ela vem até a boca, assim. Ela não funciona como uma máscara de gás, ela é mais um dispositivo eletorico na sua cara. Tá. Beleza. Mestre, enquanto eles tão aí papiando, eu tapo de volta o caixão pra não deixar isso aí aberto. Ok. O cheiro ainda tá proliferado na sala de forma desagradável. O cheiro é quase quente, assim. A minha máscara... A minha máscara também era de gás. A que eu tinha antes. Ah, então tô bem. Pode ser, eu vou deixar ser uma máscara de gás. Você tá tranquila em relação a isso, sobre o cheiro. Tá. Gente, abre aí o outro caixão rápido, vamos sair daqui. Tá difícil o cheiro. E me fale. Tem certeza? Não quer ver o que essa chave abre primeiro? Acho que a gente pode ver depois. Eu concordo, não tô muito feliz aqui não, não quero voltar. Tem quatro caixões aqui. O cheiro tá difícil. Tô em posição já. Ah, mestre. Você quer ajuda, Joey? Ah, você abre a tampa dessa vez, então. Tá. Eu guardo a arma. Jogo pra trás. Vou deixar que eu seguro aqui. Eu me posiciono aqui. E vou abrir o caixão. O Joey pega o outro objeto e coloca ele na corrente. Você encaixa o disco preto no caixão preto e mais uma vez, exatamente do mesmo jeito, todas as correntes abrem violentamente. Vai ter um trem de dentro também, ó. Eu... Eu só empurro. Quando você começa a empurrar, eu vou pedir pro... O Arthur não tá olhando. O Arthur não tá olhando. Kaiser e Joey dão teste de sanidade. Eu? Eu tô lá atrás. Ah, você não tá olhando? Ah, eu meio que tô. Você tá olhando pro caixão? Claro que tá. Mas... Abre o caixão. O Arthur pode jogar também, porque eventualmente você vai olhar. Eu não dou teste de sanidade, mestre? Sanidade? Você não. É de sanidade? Sanidade é de 100. Eu também, né? Todo mundo. Então calma aí. Tá rodando no... Pode rodar na ficha. Pode rodar na ficha. Eu fracassei também. Aqui não tá abrindo minha ficha não. Eu fracassei por 1, que ódio. Consegue dar uma rolada pra mim? Eu rolo pra você. Você tirou o Kaiser. 22. Você passou. Boa! Valeu! Os que falharam tomam um ponto de dano de sanidade. Quando você começa a empurrar o caixão, vocês veem Kaiser, Arthur e Joey, uma figura muito familiar que vocês já enxergaram antes. É algo muito similar a quando vocês abriram um túmulo no cemitério em Carpazinha. É um corpo de um homem todo apodrecido, acinzentado e magro. O cabelo dele tá meio comprido e tem algum tipo de lodo preto que parece ter secado em todo o cadáver. Ao redor do corpo tem resquícios de lodo preto também saindo dos orifícios, dos olhos, do nariz e da orelha. E ele tá agarrado em alguma coisa assim. Imediatamente eu seguro o Luciano assim, pra ele não chegar perto do lodo. Luciano, vai pra trás. Tá bom. Não é a primeira vez que a gente... Eu não acho, eu tenho certeza. Kaiser, o seu isqueiro tá aí? É, tá. Eu... Eu pego o isqueiro assim. Eu vou até o Joey e entrego pra ele. Só pra ter certeza. Eu puxo minha arma de novo. Eu acendo o isqueiro e chego perto do lodo. Ele não reage. Ele não reage? Ele não tá fugindo, não. Ele não se mexe. Ele tá parado. O louro tá parado. Eu olho pro Arthur e pro Kaiser e fico em dúvida. Parece muito com aquele... Mas ele não tá reagindo ao fogo. Será que é porque... Talvez porque a gente tem acabado com Santo Berço. Não. Hã? Não, não é possível que foi isso. É muito bom. Esse lodo preto é muito parecido com o que a gente viu em outra missão que a gente foi. E... Nessa missão parecia que esse lodo era muito sensível a fogo. Mas agora ele não reage. Pera, você encostou o fogo no lodo? Você só chegou perto pra ver se ele saia, né? Não, a ideia era ir chegando perto assim. Ah tá, você vai chegando perto... Quando você chega ele começa a borbulhar, esquentar e queimar assim. Mas ele não... Ele não se mexe como se mexia o do Santo Berço. Ah... Tá. Ok. Vocês acham que... Ah, deve ser isso mesmo. Só tô com medo. Vai que o lodo tá diferente, sei lá... Quer que toca pra ver? De jeito nenhum. Mas o que acontece? Mas é bom a gente testar. Tem alguma coisa dentro do caixão? A última vez que eu toquei nesse lodo... É quase como se ele estivesse me consumindo. Eu... Eu toquei ele uma vez com a senhorita Liz. Não foi bom. Dá um encontrar pra quem tá investigando esse corpo aí. Ele tá agarrado com uma coisa que você falou, né? Ah, não vou conseguir. É, ele tá agarrando alguma coisa. Parece que ele tá agarrando, tipo, bem agarrado assim. Meio entrelaçando os braços pra segurar. Ixi, não consegui rodar não. Tudo bem, pode rolar no físico se acontecer isso. É. É, eu vou fazer isso também, Master. Roda pra mim, por favor. 14... Eu tenho... 5... Não, eu falhei. Eu vou dar um encontrar também. 18, eu tirei 15. O meu é... Tá. Você... Você repara... Tirei bom. É. O Kaiser, você... O Kaiser e quem tira bom. Você repara que parece que o crânio tá deslocado do corpo. Parece que a cabeça não tá encaixada no corpo. E... Só tem um pouco de lodo assim, meio que conectando. E tá um pouco deslocado e estranho. E parece que ele tá tentando se contorcer bastante. Quase como se ele tivesse tentando se tornar um espiral. É... Não parece que a cabeça dele é desse corpo. Ou pelo menos parece que ele tá fora, não? Olha aí de perto. Ele tá mais contorcido que o normal. Ah... E o que ele tá segurando aí? Você olha uma parada e parece que tá segurando uma espécie de dispositivo metálico com algumas letras nele. É... Um cilindro metálico. O... O Joey tira a faquinha pequena e tenta... Pegar esse objeto assim com a faca, sabe? Sem... Tentar sem encostar no lodo. Você... Vai abrindo assim, a pele dele é meio seca. E você... Consegue... Puxar um cilindro metálico. Também conhecido como... Um Cryptex. Ah... E marcado na... E as letras marcadas selecionadas na setinha são as letras D, E, A, D. Um Crypton só sabe que palavra é essa. O Joey não sabe em inglês. Dead... Significa morto. Mas o que que é isso aí? É um cadeado? Eu não sei. É... Eu acho que é um dispositivo de senha pra liberar alguma coisa. Ele tá aberto? Não... Sei. E aí? Eu vou tentar... Eu vou tentar mexer nele mais, mestre. Ele tá travado.